Olá pessoal, sou Gilmar Santos, diretor do Sindicato de Magalhães do Estado do Pará. Venho aqui declarar o meu repúdio à perseguição que o ministro da STF, Alexandre de Moraes, está fazendo contra o partido da causa operária, determinando a retirada e o cancelamento de todas as suas contas nas redes sociais, além de determinar a prisão do seu presidente, Luiz Costa Pimenta. Nós não aceitamos, porque isso é um ataque ao Estado Democrático de Direito e à liberdade de expressão. Portanto, eu quero declarar aqui que eu sou contra a qualquer tipo de repressão contra o partido da causa operária.